Youtuber e ativista angolano, jota privado, é duramente criticado por alguns internautas. Tudo porque o mesmo, no ato da inauguração do novo aeroporto, escreveu Aeroporto não é comida. Ainda vieram e disseram Um ativista que comete erros graves desse gênero, não pode me dizer que é ativista. Hã? Avisem esse ativista que é burrice isso, é burrice, eu detesto usar esse adjetivo, mas é burrice grave. Salve família, aqui é o Gosto Boniz Teranga, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então se tu não é inscrito, se inscreva mais ali, ativa o sininho das notificações para ficar assim que cair vídeo novo. E não esqueça de sentar dedinho no like para ajudar a dar engajamento neste vídeo. Pessoal, após a inauguração do novo aeroporto de Luana, chamado doutor Antônio Antônio Neto, várias críticas foram surgindo. Primeiro, pelo fato do aeroporto não levar o nome de dois anos, que foi o mentor do projeto. E segundo, por alguns ativistas e pessoas que pensam no país, porque acharam que não é prioridade um aeroporto novo em Angola, e sim atender as necessidades básicas como prioridade que deveria ser o governo de João Lourenço. Pessoal, vamos ouvir esse áudio de um internata que saiu indignado com tudo isto. Aparenta seja um daqueles lá que tem a mente quadrada. Bora ouvir. É lamentável, é lamentável ver uma pessoa que diz, supostamente ativista, supostamente patriota, supostamente revolucionário, a publicar algo tão adjeto, sabe? Como eu disse e vou repetir, não gostam de Angola cidadãos desse gênero, ok? Não gostam de Angola cidadãos desse gênero. Como é que o jovem pode publicar? Aeroporto não é comida, hein? Enquanto que temos o ministro, o ministro Ricardo Abreu, que é o ministro dos transportes, que usa com sua função fazer os transportes, e temos o ministro Carlos Aberto da Silva Gregor dos Santos, que é o ministro das obras públicas, que estão responsáveis pela construção do aeroporto, hein? Este jovem tem que aprender uma coisa. Cada ministro em Angola tem a sua pasta para executar e trabalhar, hein? Enquanto que a pasta da agricultura, que é a pasta que ele tem que atacar e reclamar, pertence ao senhor Antônio Francisco de Assis, que é o ministro da agricultura e pescas, hein? Um ativista que comete erros graves desse gênero. Não pode me dizer que é ativista, hein? Às vezes é nesse ativista que é burrice isso, é burrice, eu detesto usar esse adjetivo, mas é burrice grave, hein? Você não pode me dizer que você é patriota, que quer o bom funcionamento das instituições, se você nem sequer sabe que o ministro dos transportes não trata do caso da agricultura, que o ministro dos transportes não trata o caso da alimentação, hein? Não é competência do ministro, tem outro ministro que trata desse tipo de pasta, hein? Ele tem que escrever a senhora Antônio Francisco de Assis, o país passa fome, o país tem esse problema, não sei o quê. Não é o ministro do transporte, hein? Isso também temos que explicar a esse tipo de ativista, hein? Que supostamente dizem que são patriotas, mas são um bando de vendidos que a primeira oportunidade vão trair o país, hein? Por favor, envia só esse aldeia, esse jovem, que diz que é ativista, que não é ativista, chama-se jota privado, alguma coisa, que de privado não deveria estar calado para privatizar a boca dele, hein? Não conhece, não conhece a função dos ministros, por favor, para com isso, hein? Abandona o ativismo, o ativismo, sei lá o que ele faz, hein? Por isso que eu digo sempre, essa gente não é ativista, a gente reclama tudo, está tudo a faltar, e nunca está nada bom, e quando está bom, ele não elogia. Agora vai estar publicando uma baboseira de tamanha crueldade aqui, porra, eu fico admirado com tamanha estupidez. A aeroporto não é comida. Mas isso acaba o ministro de transporte fazer isso? Isso acaba o ministro das obras públicas, hein? Quem é o ministro? É o ministro da agricultura e pesca para ele reclamar isso. Ou seja, ele espera algo que esteja grande para poder atacar. avisa esse jovem, por favor, envia esse áudio para ele, ok? Fica calado quando você não sabe como é que funciona o governo de Angola, ok? Fica mesmo calado e a nação agradece. Pessoal, ouviram o áudio e, pelo que tudo indica, da forma que este jovem se indignou, é bem provável que seja um deles, aqueles de mente quadrada, que só pensam nesse circulozinho, nesse quadradozinho que o chefe fala e ele sobe e desce. Pessoal, e no que diz respeito às falas do J.P. Vado, eu procurei entender o que realmente ele quis dizer com essa frase, aeroporto não é comida. E posso dizer que eu sou completamente de acordo com as falas dele. Ah, não, ah, você também é outro jovem que só fica aí querendo criticar, criticar, quando não constrói. Ah, porque não constrói, quando constrói, então querendo criticar tudo. Vocês criticam, não querem ver. Calma, calma ali, meus jovens, calma. O que está em jogo aqui não é simplesmente a construção do aeroporto. Toda a infraestrutura que o país vem construindo, vai tendo, todos eles são bem-vindos. Mas temos que antes analisar os cois e os contras. Nós, como jovens, não podemos só olhar as coisas, ah, fez, vamos aplaudir, fez, vamos aplaudir. Nós também temos que olhar na beca, atrás, o que está por trás dessa construção, o que custou para se construir isso? Será que o nosso país está preparado já para ter esse aeroporto desse calibre, atendendo as condições sociais? O que nós podemos pensar, devemos pensar antes, é construir um aeroporto, né? Tudo muito grande. O país está a passar por uma dificuldade econômica muito grande, né? Sim. Vocês viram, o aeroporto foi inaugurado no dia 11 ou dia 10, né? De novembro, tudo muito bem. E vocês viram que cinco dias depois, o conselheiro da República, Osmeiro Mateus, foi lá visitar o aeroporto. Vocês viram o que aconteceu? Ele foi barrado de entrar por policiais, porque está fechado. Quer dizer, tantas mídias, tantos milhões de gastos nas corridas, para o aeroporto ficar fechado já, não funciona. Por que então? Então, pessoal, numa altura que o nosso país não está bem, não está bem mesmo, está a passar por uma forte, uma forte dependência econômica, por forte crise econômica e financeira, mas uma forte crise por parte da população, que é uma crise alimentar. Um aeroporto desse calibre não seria a prioridade. Prioridade antes, porém, seria resolver os problemas básicos, mas básicos, que esse governo prefere fechar os olhos e fingir que nada está a ver. Tem muitas coisas básicas, mas básicas, que o governo deveria se preocupar em fazer e que nem sequer passa na agenda das prioridades deles em fazer. Tem muita gente que não corre, tem muita gente que praticamente o prato do Angolano hoje, até chá já não faz mais parte do cardápio, porque o açúcar está bem caro, entendeu? Há muitas coisas prioritárias que o governo deveria se preocupar em fazer. Ao invés de querer construir um aeroporto de tamanho não sei o que, para querer mostrar também não sei o que. se nós já temos um aeroporto que é o 4 de fevereiro a funcionar, e diga-se de passagem, nem até o próprio aeroporto, o 4 de fevereiro, não conseguir gerir. Eles que se dizem que são os mais intelectuais, são a partir de milhões. Então, nesses milhões dos mais intelectuais que vocês dizem que são, não tem um que consegue gerir um simples aeroporto. Então, buscar um estrangeiro, um espanhol, para pagar milhões e milhões de Kwanza, algo que é desnecessário, porque ele ainda não está fazendo nada. Se não afundar ainda mais, a propriedade quer dizer, estão a pagar milhões e milhões de Kwanza, para afundar a própria empresa nacional. Se não estão a conseguir gerir, por que buscar mais esse aeroporto? Para quê? Para ir buscar mais outros estrangeiros, que vão gerir, que vão gastar milhões e milhões de Kwanza em salário para eles, e não vão conseguir também dar conta do recado. Então, eu não sei qual é a intenção, se querem bater tal recorde de 15 milhões de passageiros a desembarcar, enquanto que o próprio 4 de fevereiro, nem sequer metade da metade disso, eles estão a conseguir gerir e fazer passar. Então, prioridade hoje não podia ser, nem um pouco esse aeroporto, prioridade podia ser, tentar erradicar a fome, que assola os pratos da família anulada. Só para você ter uma ideia, esse aeroporto mesmo para estar em pé, já está criando muitas complicações. Primeiro, o próprio nome do aeroporto já saiu uma polêmica, pelo fato de não levar o nome do próprio mentor do projeto. E segundo, que esse próprio aeroporto para estar ali, ocasionou o desabrigo de muitas famílias, muitas famílias ficaram relento, e até hoje não foram abrigadas, não tem abrigo, ficaram assim, ah, o Deus dará, na rua, com chuva, com fome, com sede. E por outra, isso também custou esse aeroporto, é o aeroporto que custou a vida do menor filho, que foi fuzilado na cabeça por um militar que faziam o desalojamento da população ali, simplesmente porque o menino foi correndo para ir buscar um dos seus pertences em sua casa, que estava sendo derrubado pelo governo, entendeu? E quer dizer, o projeto já começou mal, custando vida de menores inocentes. Depois que vem com essas coisas de que as pessoas são desalojadas e são largadas, a Deus dará. Como, por exemplo, esse vídeo aqui. Isso é justo. Será que os polícias que estão a vir com as armas não estudaram? Ninguém pode ficar em paz porque são eles que são seres humanos, nós não. quem levou a nossa irmã e o nosso chefe, que estão em mente a escola para estudar. Ninguém pode estudar. Eu tenho 13 anos de idade, morro para me abandonar, não tenho pai. Nós viemos aqui com a minha mãe. Será que nós não podemos estudar? O país é só dele. Agora que partiram a escola, como é? Ninguém mais está estudando? Ninguém está estudando, ninguém pode atravessar, valater na igreja, dar corrida nas crianças. Criança que não tem nada a ver. Nossos pais estavam a sofrer aqui. Sempre a sofrer. Ontem, vocês assistiram toda aquela... As mamães que fugiam dos produtos tóxicos. Como é que vocês estavam sentindo isso? Com medo? Todas as crianças tinham medo. Vê oito carros de polícia. Não fala que estava vazio, estava cheio. Nossas mães a correrem. Não podem ir sentando no que é nosso, porque é deles. Como é que tu gostarias de viver aqui? Esse bairro, nós, crianças, somos o futuro de amanhã. Não temos como ficar assustados dentro do bairro onde vivem nossas mães, nossas avós. não podemos ficar não podemos ficar aflita de andar porque tem polícia. Eu gostaria de viver num sítio livre, onde não tem confusão, onde a pessoa pode ficar, estudar. Mas agora ninguém pode estudar porque está vindo e partir. Nossa escola, nossas casas, nossa imobília, elevar. Não podem encontrar nada. Ainda por cima, tratam nossas mães, nossos avós, nossos tios, dos invasores. Isso é verdade. Vocês viram ontem como a polícia estava maltratando as mães? Vimos. Até está apertando o acelerador e para acelerar para pisar algumas mamães. Isso é justo. Dessa vez não vai ser nossas mães que vão começar a falar. Dessa vez vai ser nós próprios crianças. Para eles verem que aqui nesse bairro mantém-se sempre pessoas e tem crianças. Porque eles não são únicos, não são os primeiros aqui na terra. Deus nos disse que terra é só para os polícias. São eles que são seres humanos. Nossa irmã e nossos avós, não. Pessoas, nossos pais, nossos pais têm que fugir toda hora, correr toda hora. Vocês veem, veem o sofrimento. Imagina uma criança crescer com esse tipo de sentimento no corpo. Criança que devia se preocupar com outra coisa. Quando eu crescer eu quero ser médico. Que nem na nossa infância quando nós crescemos. A criança já tem que crescer com esse sentimento de revolta, esse sentimento de não sei. Então, nós não podemos querer mostrar algo para o mundo se na nossa própria terra o mínimo dos mil não estamos conseguindo dar o nosso compatriotas. Antes, porém, estamos dando o quê? Doutamos dar sofrimento ao povo. Antes de você sair criticar e querer defender simplesmente pelo aeroporto. Não, vocês também não são a favor de infraestrutura. Tudo bem, Angola merece ter infraestrutura, mas as coisas devem ser feitas de forma paulatina e atendendo as prioridades que o país passa. Não querer passar por cima de algumas coisas para poder dar sustentação a outra coisa que simplesmente não fará diferença nenhuma na vida do povo. Porque quem vai usar esse aeroporto? O angolano que nem passaporte está conseguindo ter. Quem vai conseguir destruir? Emprego? Tudo bem, vai ter emprego. Mas, o que adianta ter um emprego que vai ganhar miséria que nem sei que vai conseguir comer? Então, nós devemos repensar muito bem. Não é só questão de nos criticarmos, mas devemos dar prioridade antes nas coisas mínimas, nas coisas mínimas do povo. Porque não adianta querer vender uma imagem lá fora, sabendo que aqui dentro, em nossa casa, está uma lástima. Primeiro tem que se fazer o trabalho de casa. Esses próprios donos de casa é quem vão se encarregar em vender a imagem do país lá, porque o país está bom, o país está bom. Não adianta pagar vários milhões de dólares em lobbies lá nos jornais de notícias dos Estados Unidos, da Europa, para querer mostrar uma angola. Sabendo que eles têm tudo na palma de uma mão, na palma da mão, a impressão de um clique. Eles sabem de tudo. Então, não adianta querer mostrar o que não temos. Não adianta querer mostrar que não estamos bem, que não estamos mal, 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 mal. E para aqueles que vivem apoiando esse partido, dizendo que são os melhores, devem continuar a ter melhor projeto que a Angola, lamentamos porque dos jovens espera-se muita coisa. Não se espera esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento de velhos que não conseguem ver que os seus futuros estão a ser cancelados por esses senhores que estão só ficando gordos, beba, regolos, depois vão e rebentam aqui uma coisa no país. Eles vão porque já tem em casa nos Estados Unidos, em Portugal. não, vocês vão ficar aí querendo gritar, agita, agita, agita. É que vão ficar no show, vão aí sofrer. Vocês sabem que vão sofrer? Que o vosso detentor, o vosso sofrimento, são eles. Vocês apoiam por que então? Não é uma coisa na consciência. Lutam pelo vosso país, não lutam pelo vosso partido. Porque quando você está a lutar pelo vosso partido, quem está a engordar, quem está a ficar com tudo, são eles. Vocês vão ficar sempre aí na miséria. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. que eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho da notificação para poder não dar se caí de novo. E não esqueça de deixar aquele like para ajudar a dar engajamento no vídeo. É isso, tamo junto, que é nóis. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto